Olá, Vitória. Olá. A Vitória tá usando a faculdade. Bem. A Vitória tá usando a internet da faculdade, tá na secretaria. Eu tô em casa. Oi, Neto. A dona Leide me mandou uma mensagem aqui que teve que montar uma secretaria na sala dela. Claro, meu quarto aqui tá montado. É. Um monte de arquivo, um monte de coisa, só pra Vitória não ficar triste. E, Carlito, quando eu chegar, vamos marcar. Eu vou marcar com a Melissa também, porque o aniversário dela foi dia 25, pra gente fazer alguma coisa. Tá brincando, foi dia 25. Foi. Deixa pra vocês combinar aí no privado aí, por favor. Desliga o microfone. Desliga o som. Se for marcar e não convidar, não precisa nem ficar convidando a senhora. Eu tô com ciúme. Tô brincando. Tô brincando, gente. Gente, eu demorei pra chegar aqui, porque eu precisava fazer a minha rotina diária de comer o pão com ovo e maionese. Ah, busca. Continuar mais. Relaxa, professor. Relaxa, professor. Chegar rodando na faculdade essa semana. É porque a gente tava falando mal da senhora aqui, professor. Não dá bem que você não tava. Só tem língua preta aqui nesse grupo. Só tem língua preta aqui, viu, professor? Que milagre que o Neto tá falando nada, hein? Graças a Deus. Gente, e o Ellison que nunca entrou? E o Diógenes? Ele entrou hoje. Passou medo mesmo. Diógenes é o fantasma aqui da turma. Deu certo lá, meu amor. Ele entrou um dia, o Diógenes. Tá um dia. Foi numa aula de anatomia. Ele e o... A Malu ainda vai casar com o Diógenes, né? Cruz credo. Tá amarrado em nome de Cristo. Sai mesmo, sai mesmo. Não, nada. Casar com ele. Casar o perfeito, hein? Passar e ter atraso. Se sempre foi numa suma equilibradação. Como é que é, Malu? Não aceito. Diego, tu tá em conta? Infelizmente. Diego, só atravessar aqui. Só me avisar. Eu vou pular a cerca, hein? Eita, vou... Só atravessar e ir lá pro pensionato da Malu. Vou acercar a beijanela, Malu. Eu abro a manu. Abro a manu com o Diego. Não vai sair a quantidade de hormônios que ela tem. E se é a quantidade de hormônios que ela tem, se de repente mal está com quiste em seu ovário. Le dije, verá. Bueno, e isso é boa realidade. Se não é um embarazo, pode ser um quiste de ovário. Pero na primeira, assim como eu disse, na primeira lección, em diagnóstico, se tem um embarazo. Meu Deus, bagunça. Eu vou... Tchau, tchau, tchau. Me estás aqui rápido. Tchau, tchau. Eu vou mentir para algo. Gente, o audio está muito ruim. Guai, pero... O audio de vocês estão ruim. eu acho que já não me vão mandar porque eles já vão saber manejarse mas não há outro diagnóstico que não seja primeiro ou depois disso voltei, agora sim, vamos começar bom 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 silenciador de audios por favor graças bom, vamos começar hoje finalizamos quero que me escuchen bem hoje finalizamos todos os conteúdos para o primeiro parcial hoje vamos dar a última aula da P1 em teoria, por exemplo, se sexta-feira a gente continuasse a aula já teríamos que dar conteúdo da P2 só que eu não vou carregar vocês de conteúdo é muita coisa eu prefiro que vocês estejam de cabeça fria bem relaxados para poder entrar na parte de neuroanatomia então semana que vem ainda vai ser a parte de neuroanatomia professora, a senhora vai passar um questionário sobre os temas para a gente? para ir treinar exato, por isso que eu estou falando que essa semana ainda hoje é quarta, amanhã não tem aula então na sexta em teoria tinha que ter aula na sexta a gente vai ficar online mais para conversar sobre o questionário como que vai ser se eu vou distribuir para vocês ou eu vou preparar porque se eu distribuo para vocês também ele já vai valer pontos para poder somar na P1 então eu acho que vou ver uma forma mais didática para vocês porque eu não tenho problema eu posso fazer assim rapidão aqui eu já entrego só que eu prefiro que vocês estudem da melhor maneira possível porque eu entendo que é muito conteúdo então eu vou ver sexta-feira a gente vai falar sobre isso tá bom? e vai ter que ser na parte da manhã de manhã porque a tarde eu já estou indo a partir de hoje na clínica de novo então não vai poder ser a tarde como está no horário de aula tá bom então sobre o conteúdo do questionário sexta-feira a gente vai conversar, tá bom? hoje é a última aula de abdominal da região pélvica e hoje vamos ver o conjunto inguinal do homem e da mulher aqui temos uma imagem muito clássica que é sobre o canal inguinal vamos ver a região da virilha vulgarmente falando região da virilha então essa região da virilha tanto do homem como da mulher que a gente chama anatomicamente em termos médicos a gente chama de canal inguinal ou conduto inguinal tá? então o tema de hoje é conduto inguinal esse conduto fica na região da virilha tanto no homem como da mulher importante saber que esse conduto gente ele não é um órgão específico ele é imaginário tá? então quer dizer que na região da virilha a gente vai encontrar vários músculos que vão se envolver um em cima do outro e vão formar como se fosse um tubo imaginário tá? então quer dizer que um músculo vai vir da parte abdominal e ela vai se juntar com outro músculo da região pélvica elas vão tipo se dobrar e vão formar o conduto um espaço imaginário tá? e dentro desse conduto passam estruturas muito importantes tanto no homem como na mulher que vamos chamar de conduto inguinal importantíssimo saber pra prova qual é o conteúdo desse conduto tá? a gente tem que saber diferenciar como que é o canal inguinal do homem e como que é o canal inguinal da mulher teoricamente ela vai tá formada igual tá? as paredes abdominais vão ser iguais só que o que que vai mudar é o conteúdo por exemplo dentro do canal inguinal do homem a gente vai encontrar o conduto deferente que a gente já viu ontem na aula tá? na mulher não vai ter esse conduto deferente só que tem outro outra estrutura importante que é do útero né? que logicamente só vai ter na mulher que é o ligamento redondo do útero então esse ligamento ele sai do útero e ele passa pelo canal inguinal pra poder chegar na parte interna da capidade pelviana menor então o conteúdo do canal inguinal é importante pra gente saber diferenciar tanto no homem como na mulher tá? então vamos lá o que que a gente precisa saber pra prova é esse pequeno resuminho que eu já tinha preparado ano passado aqui e esse resumo é o que a gente vai estudar hoje e só essas seis perguntas que vocês precisam saber pra prova já tô adiando bastante pra vocês tá? então é a que chamamos conduto inguinal o que que é conduto inguinal né? como está formada esse conduto inguinal quais são as paredes e o conteúdo dentro do canal inguinal com o que ela vai se relacionar importante saber como que vai se relacionar nosso canal inguinal com os outros órgãos o que que é como o que que a gente chama de anilho inguinal superficial e profundo no homem e o que que é o triângulo de ré seu baixo então essas perguntas são perguntas já pro resumo que vocês vão fazer pra prova tá bom? não é muita coisa canal inguinal é bastante fácil e é facinho de estudar então não tem muito conteúdo vamos lá o canal inguinal um conceito dela é é um trajeto né? um trajeto que está situada nas inserções inferiores dos músculos antes do abdômen então quer dizer que aonde termina o músculo da região abdominal é onde vai começar o canal inguinal então é na região anterior inferior desses músculos que vai começar o canal inguinal ela vai ocupar a parte média né? da birilha né? vocamente pra vocês entenderem a parte média da região inguinal a travessia dela é oblíqua ela vai de fora pra dentro e de posterior para anterior então esse é o trajeto que vai fazer o canal inguinal como ela está formada ela está formada ela vai se formar como a gente falou que ela é um lugar invisível então ela vai estar formada por paredes anéis conteúdo e relações é assim que vai se formar o nosso canal inguinal tá? não é por exemplo como o estômago o estômago a gente tira da cavidade abdominal a gente consegue enxergar o estômago como um órgão o canal inguinal não é assim não é que a gente vai entrar na parte inguinal e a gente vai observar o conduto que é o canal inguinal não a gente vai ver um monte de músculos em voltas e dentro desses músculos tem artéria nervo outro músculo e alguns condutos então a gente sabe que a gente tá dentro do canal inguinal mediante essas estruturas aqui a gente observa o canal inguinal do homem né quando a gente falou que ela está formada por músculos aqui a gente tem essa parte que eu tô sinalizando a gente vê o músculo o pico externo do abdômen essas são a aponeuroses do músculo o músculo externo né essa parte branca aqui e essa por cima da região inguinal e ela vai se dobrar aqui dentro na região inguinal e ela vai formar o que é o canal inguinal então quando a gente fala de canal inguinal é uma estrutura um tubulo formada por paredes musculares que vai ter um certo conteúdo ali dentro nesse caso é o canal inguinal do homem professora o seu áudio tá ruim esse conduto ela tá muito ligada ao que é o órgão sexo homem travando muito tá ruim o áudio só um segundinho o nico o nico fugiu já já escuta a sentada não mamãe não mamazita não o que é Carlos o cara esse Carlos é demais o que? tava me imitando né Carlos que maldade menos um ponto ixi eu tenho muito ponto inteligente igual eu tô indo muito rápido o áudio tá meio ruim professora não tá não tá não 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 chegou o zeruelita mamãe eu encontrei uma pluma gris e agora eu encontrei uma pluma negra com gris guaca ou lá você deu uma galinha sim é de galinha anda já me tu biotônico tu biota un cuchara sim nico que delícia susto bueno vamos a continuar acá então aí estamos vendo o canal inguinal no homem é bastante relacionado com o que é órgão sexual né então a gente fala aqui por isso aqui vai ter entrada né como a gente vê aqui do cordão espermático e o cordão espermático dentro dele o cordão espermático é esse que a gente consegue visualizar e dentro do cordão espermático ela vai ter outras estruturas como o conduto deferente artérias espermáticas músculo cremáster e etc parte senão vai ficar muito em cima do outro já na mulher né geralmente falando assim a gente tá vendo essa mulher aqui de cima pra baixo tá então essa é a parte anterior e essa é a parte posterior aí a gente consegue enxergar o umbigo né e o canal inguinal da mulher é nessa parte aqui nessa região aqui onde a gente vai ter exatamente a entrada do ligamento do as paredes do nosso canal inguinal ela tem uma parede anterior logicamente uma posterior uma superior e outra alguém tá com o fone ligado ali deixa eu ver é a Roberta 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 está tá voando E aí E aí E aí Réal E aí Toma tudo e lhe vai até lá. Nico! Lhe vai? E se arrasta a porta, sim? Bom, em esta imagem conseguimos ver a parede anterior. Essa é a parede anterior do canal inguinal. A que está por trás dela é a parede posterior. Essa borda que está aqui em cima é a parede superior, aqui. E essa que está aqui embaixo é a parede inferior. Então, o que é parede? É a formação dos músculos, né? Se o músculo passa aqui embaixo, ela vai ser a parede inferior. Se o músculo passa aqui em cima, vai ser a parede superior. Se tem um músculo que fica aqui adiante, a parede anterior e assim por trás também. Então, vamos ver aqui. A parede anterior, aí está sublinhado. O único que vocês precisam saber é isso. A parede anterior está formada pela aponeurose do músculo oblíquo maior que é a mesma coisa que o oblíquo externo. Onde que a gente acha esses oblíquos? Vamos rememorar a parte abdominal. Quando a gente deu a aula de parede abdominal, a gente viu os músculos na região do abdômen. No meio, aquele músculo que vai formar o tanquinho é o músculo reto abdominal ao anterior. O oblíquo externo, que é a mesma coisa que o oblíquo maior. O oblíquo interno por baixo, que é a mesma coisa que o oblíquo menor. E mais por dentro, o músculo transverso do abdômen, tá? Embaixo do músculo transverso, a gente tinha a fascia transversalis. Então, rememorando só para a gente ir lembrando sobre os músculos e conseguir entender como está formada a parede do canal inguinal. Então, a parte anterior, a parede anterior vai ser o músculo oblíquo externo ou oblíquo maior, tá? Então, essa é a parede anterior, aqui está o músculo oblíquo externo e toda a poneurose dela vai ser a parede anterior do nosso músculo, perdão, do nosso canal inguinal. A parede superior, como estamos vendo aqui nessa imagem, aqui temos a parede superior, ela vai estar formada pelo oblíquo menor e o oblíquo transverso, desculpa, e o músculo transverso, tá? Então, temos aqui o músculo oblíquo menor, que está embaixo do oblíquo maior, e o transverso que está por baixo do músculo oblíquo menor. Então, esses dois músculos vão formar aqui a parede superior. Já a parede posterior, ela vai estar formada por quatro planos. Aqui a gente tem uma imagem gráfica, aqui está o reto abdominal, o canal inguinal, e na parte posterior, a gente vai ter quatro planos. O primeiro plano, vamos encontrar o ligamento de coulis, tá? O segundo plano, o tendão conjunto, que esse tendão conjunto é a união do músculo oblíquo menor e transverso, que também vamos encontrar na parede superior. Tem o ligamento de Henle, uma fáscia do músculo transverso, que é a fáscia transversalis, né? E o ligamento interfoveolar, que eles chamam também de ligamento de Resselbach, que vocês vão achar com esse nome mais facilmente, Resselbach. Então, são essas quatro estruturas que a gente vai encontrar na parte posterior do nosso ligamento, tá? Perdão, do nosso conduto. Então, como que a gente vai especificar mais fácil? A parede anterior do nosso conduto está formada pela aponeurose do músculo oblíquo maior, tá? Isso é a parede anterior. A parede superior está formada pelo tendão conjunto. O que que é tendão conjunto? É a união do músculo oblíquo menor e o músculo transverso. A parede posterior está formada também pelo tendão conjunto, além dos ligamentos. Quais ligamentos? O ligamento de Resselbach, o ligamento de Cullis e o ligamento da fáscia de Henle, tá? Então, assim. E a parede inferior, ela vai estar formada pelo ligamento inguinal, respectivamente, tá? Aqui nessa imagem, parede anterior, parede superior, a posterior por trás e por baixo aqui passa o ligamento inguinal. Então, esse ligamento vai ser a parede inferior do nosso canal inguinal. Essas são as paredes. Quando a gente fala sobre orifícios ou anéis, aí temos o superficial e o profundo, vamos imaginar aqui. O que que acontece? Vamos pegar outra imagem, mas essa imagem tá muito boa pra falar sobre anéis. Quando a gente tem um paciente que tem hérnia, que tem hérnia inguinal, hérnia inguinal, o que que a gente vai fazer? A gente vai enfiar o dedo aqui, bem por em cima da pele mesmo do escroto. A gente enfia o dedo aqui, manda o paciente relaxar na parte posterior do escroto, vamos enfiar o dedo. Indo mais, a gente vai conseguir entrar aqui nesse conduto devagarinho. Se a gente entrar até aqui nesse conduto, quer dizer que o anel superficial da parede normal do canal inguinal, ela está perforada. O que quer dizer isso? Que a hérnia consegue sair até essa região aqui, onde produz muita dor no paciente, né? O paciente já sabe quando a hérnia tá saindo ou não do lugar. Se a gente conseguir enfiar o dedo, entrar até essa região e sentir aqui uma paredezinha, então a gente tá num anel profundo, tá? Então tem dois anéis. Como que funcionam esses anéis? É como se fossem portas de entrada ou de saída pra nossa hérnia. Uma hérnia significa a protrução da parede abdominal, aonde o conteúdo da cavidade abdominal protrui pra fora dessa parede. O mais normal é, de uma hérnia inguinal ou uma hérnia na região umbilical, acontece que o próprio intestino delgado, ela vai perforar a parede, né? E ela vai sair pra fora. Então quando a gente vê o carocinho saindo na parede abdominal, que a gente chama de hérnia, na verdade é o intestino delgado, tá? Então o intestino delgado, se tiver uma... Como a gente sabe que o canal inguinal, ela está formada por paredes, Então quer dizer que essa parede vai se romper, como por exemplo nessa imagem, e a gente vai ter saída do intestino delgado por essa parede. Ela vai atravessar aqui e vai entrar em o primeiro buraco que ela achar. E o primeiro buraco que ela vai achar na cavidade abdominal vai ser do canal inguinal, tanto esquerdo como direito, tá? Então o intestino delgado vai passar aqui no conduto, nesse conduto inguinal. Vai depender, se estiver aberta o anel profundo, ela vai passar aqui e vai conseguir chegar até a parte média. Se estiver aberto o anel superficial, ela vai conseguir protruir e chegar quase até a região do testículo, tá? Essa hérnia. Então a gente consegue enxergar essa hérnia como um caroço na parede abdominal, mas também consegue sentir essa hérnia colocando o dedo aqui. Vamos levantar o pênis, vamos levantar os dois testículos, né? Pra cima e enfiar o dedo na parte posterior do escroto. Enfiando o dedo aqui, a gente vai sentir aqui que entramos no anel superficial, porque o dedo vai ficar um pouquinho mais apertado. Se a gente conseguir subir um pouquinho mais em cima, vamos sentir a parede posterior, né? Com o dedo, como se fosse que a gente tá sentindo a ponta do nariz. É assim que a gente vai sentir a parede posterior. E então a gente tá diante o anel profundo. Quer dizer que, falando sobre anel superficial e anel profundo, a gente tá entrando nessa região aqui do canal inguinal. Entenderam? Sim? Então quando a gente fala sobre anel superficial profundo, a gente fala sobre essas estruturas. Não quer dizer que a gente vai achar um anel respectivamente, só que a gente vai sentir esse canal apertando o dedo da gente, tá? Então superficial tá ali, né? Formado pela aponeurose do oblico maior também. Aqui a gente tem o anel superficial, né? E aqui mais profundamente o anel profundo. Profundo aí. Bora. Conteúdo. Como eu falei que era muito importante. O que que contém esse canal inguinal tanto no homem como na mulher? Logicamente ela vai ser diferente. No homem a gente tem cordão espermático. Cordão espermático. Dentro desse cordão, que esse cordão vai ser como se fosse a vaina carotídea, né? Que a gente falou que é uma estrutura que envolve certas estruturas por dentro, que vai proteger. Então desse jeito também tem cordão espermático. Esse cordão espermático por dentro dela, ela vai conter o músculo cremaster, que a gente falou que é um músculo que vai fazer a elevação do testículo, né? Tem a fáscia esfermática, tanto externa como interna. Tem artérias e venas testiculares. Tem artéria deferencial, que vai ser a artéria que vai vascularizar o nosso conduto deferente. Tem artéria cremasteriana. E tem os nervos ilio-inguinal e o gênito femoral. Então todo esse conteúdo vai ser o conteúdo que vai passar aqui. Esse que tá separado aqui por uma pinça, esse é o cordão espermático. Então dentro desse cordão que vai ter todas essas oito estruturas, tá? Arteria deferencial, artéria espermática, conduto espermático, múculo cremaster, nervio ilio-inguinal, nervio ilio-hipogástrico, conduto deferente, artéria deferencial. Então todos esses conteúdos vão estar aqui dentro do cordão espermático, tá? E na mulher, ela somente vai ter duas estruturas, né? Que é o ligamento redondo do útero, que a gente já viu na aula passada, e o conduto de nuque, né? Que esse conduto vai chegar até o ovário depois. Então temos aqui a palpação, né? Do nosso canal inguinal no homem, como já falei. Vamos entrar na parte posterior e inferior do escroto, levantar os testículos e entrar com o dedo assim e sentir, né? Aqui tá, nessa imagem tá um dedo aqui e o outro aqui, é porque a gente vai balançar esse dedo pra poder ver se a parede desse canal tá obstruída, tá? Bom, relacione anatômicas anterior, superior, posterior e inferior. Tanto no homem como na mulher, logicamente vai ser diferente. Anterior, sempre vamos ter pele, tecido celular subcutâneo, né? Que é esse TCS aqui. A face superficial de camper, de escarpa. Lembra quando a gente falou lá no começo, na primeira aula de abdômen, a gente conseguiu ver a poneurose maior e menor do abdômen, né? Que tá formada por essa gordura grande, essa cortina de gordura. Então, essa que é a face superficial e profunda, tanto de camper como de escarpa, que a gente já tinha falado naquela aula, tá? Então, essa gordura grande também vai fazer relação anterior com o nosso canal inguinal, além da pele e do tecido celular subcutâneo. Desse lado, a gente consegue enxergar essa gordura, né? E aqui na imagem, a gente vai ver que a face de camper e de escarpa, ela vai passar por diante do canal inguinal. Superiormente do nosso canal, a gente vai ter nossos músculos, tanto o oblíquo menor como o transverso que a gente já falou anteriormente. Posteriormente, mais importantes do nosso canal inguinal, tanto o nome como o transverso que a gente encontra o conteúdo dentro dela, e a gente tá separado em ver a artéria epigástrica inferior, como que ela vai passar por trás do nosso conduto. Inferiormente, a gente tem aqui a vena femoral, que é a vena mais importante do membro inferior e a mais grossa, né? E essa vena vai ter depois as suas ramas, as suas afluentes, embaixo do nosso canal inguinal. Então, a vena femoral, ela passa, assim, bem por embaixo do canal inguinal e essa vai ser sua relação inferior. Pararí, parará, bueno. Aí, se você tem mais conteúdo, encontrar alguma patologia no canal inguinal da mulher, tá? É muito difícil que a gente tenha uma hérnia inguinal na mulher. Já no homem, sim, dá pra ter uma hérnia, porque a parede, ela tem mais estruturas aqui dentro que vão dar força para a protrução da nossa parede, tanto a anterior como a posterior. O Paulo diz, no caso de uma cirurgia para a correção desta hérnia inguinal, a insição é feita na parte posterior do escroto, mulher também pode ter hérnia inguinal? Então, Paulo, essa é a sua pergunta, eu já respondi ali, tá? A mulher é muito difícil, ainda nunca vi, nem ouvi que a mulher tenha a hérnia inguinal. A hérnia mais frequente na mulher é na parte abdominal, na região periubilical, tá? Já no homem é muito frequente. Quem que tá num grupo de risco de ter uma hérnia inguinal é os pedreiros, por exemplo, né? Que todo dia eles estão levantando muito peso, então estão gerando uma pressão intra-abdominal para que essa parede do músculo reto abdominal, literalmente, possa ser rompida e dar espaço às asas delgadas, né? Ao intestino delgado para poder protruir. Então, geralmente, acontece nos pedreiros com muita facilidade. E a cirurgia dela é, deixa eu mostrar, ué, cadê o meu slide? A cirurgia dela é aqui, na parte abdominal mesmo, tá? Então, vamos, porque a gente, o que a gente quer fazer na cirurgia? A gente vai corrigir essa parede que tá protruída. Então, a gente vai fazer um corte de dois centímetros pequenininho aqui na região inguinal. Pode ser direita ou esquerda, dependendo do lado que vai afetar a nossa hérnia, né? Então, aqui a gente vai fazer um corte pequenininho e vamos conseguir colocar uma malha cirúrgica, que a gente fala, né? Malha é como uma redezinha, né? O material dela é um sintético, eu não lembro o nome, né? É uma redezinha que vai aqui em cima e a gente vai costurar essa rede no músculo que tá afetado. Então, quando o intestino delgado quiser sair aqui, ela vai se topar com a rede e não vai poder passar aqui. Só que também a gente vai fechar esse orifício inguinal profundo pra que não ocorra mais a hérnia inguinal. Pode acontecer de a gente romper de novo essa redezinha e passar a hérnia? Pode, pode sim. É muito difícil, mas acontece, tá? Dependendo do tamanho, não é necessário colocar essa rede, sim, somente dando pontos, né? Não é dependendo do tamanho, mas dependendo, sim, de como que esse paciente vai ser a vida dele depois dessa cirurgia, né? Por exemplo, a gente tá operando aqui um pedreiro. Esse pedreiro tem 36 anos. Ele fala que ainda ele vai continuar no trabalho de pedreiro. Então, não adianta dar somente pontos, porque a gente sabe que tem um risco de novo de esses pontos se romperem. Então, a melhor opção pra esse paciente, né? Que ele vai continuar trabalhando ainda no ramo, então vai ser colocar a malha cirúrgica aqui nessa região. Geralmente, agora, faz uns tempos pra cá, uns anos, uns anos eu falo tipo uns 10 anos pra cá, estão optando pela cirurgia de fazer a malha diretamente, porque tem pacientes que ocorrem de ter a hérnia novamente. Então, por isso que a melhor opção é já colocar essa malha cirúrgica aqui. A malha é bem pequenininha, parece um band-aid, né? Um band-aid bem pequenininho aqui, só que o material é diferente, logicamente. Dúvidas e perguntas? Por que que acontece em alguns homens essa hérnia se romper e descer pro saco esfrutal? Por isso, Dineia, porque a gente tem dois anéis, né? Que vai proteger aqui. Aqui, a gente tem como se fosse uma portinha, né? Que é o anel superficial. E aqui atrás, a gente tem um anel profundo. Quando a hérnia consegue sair já pelo anel profundo, sempre vai sair primeiro pelo profundo, né? Porque a hérnia é o intestino que sai. Então, quando ela sai no anel profundo, o paciente já vai sentir dor. Por exemplo, se ele espirrar muito forte, essa hérnia pode cair até o anel superficial. Se ele não se tratar e ele conseguir enfiar o dedo aqui embaixo do escroto e conseguir enfiar a hérnia no lugar, então ele vai saber que, diante de qualquer esforço, essa hérnia vai poder sair de novo na parede abdominal e chegar no canal eminal. Então, se esse paciente, por exemplo, ele fazer um esforço muito brusco, né? Então, ele vai fazer que a hérnia caia de novo aqui, só que com mais força. E ela pode chegar a ser muito grande na região escrotal. Por isso que acontece que chega até lá. Porque o paciente não quer, geralmente, se tratar no começo, né? Já vi, o Paulo diz, já vi o paciente dizendo para o paciente que já operou mais de duas vezes a hérnia e voltou. O meu tio voltou três vezes. E a pessoa não tem... Se ele não ia operar ela de novo. Paulo, vou responder, Dineque, a pergunta do Paulo, depois a gente já te atende, tá? Aqui, a pergunta do Paulo diz, que o cirurgião disse que se a pessoa não tem, não ingressesse e ela voltasse, ele não iria operar ela de novo. O negócio é colocar a malha no lugar. Tem vários tipos de malhas. Por exemplo, né? Na brincadeira, assim, o cirurgião fala, se você comprar da China, a malha não vai servir. Isso é só um jeito de falar, que tem as malhas que são de baixo custo, né? E as malhas que são de alto custo. A gente prefere usar de alto custo, logicamente, porque o material é diferente. Ele é mais duro, mais resistente, né? E tem menos risco de ela se romper. Vai depender também do tamanho que o cirurgião colocar essa malha. Se ele colocar o tamanho do orifício mesmo, ela vai suturar pelo orifício, ela tem mais possibilidade dela se romper. Não 100%, mas pelo menos 5% ela tem. Se ela colocar uma malha um pouquinho mais grande, a possibilidade é menor. Porque ela vai ter mais força pra segurar o intestino, pra ela não passar de novo, pra ela não se romper novamente. Edineque, a sua pergunta qual é? Eu mandei aí, professora. Pra mim não chegou ainda, Edineque. Eu quero saber assim, ele consegue colocar sozinho pra dentro? O paciente consegue. E ele sente muita dor ou não? Não. Só vai incomodar um pouquinho. Só incomoda. É que nem também, por exemplo, na mulher é muito frequente a hérnia abdominal, né? Na região do umbigo. Porque a mulher, depois da cesariana, quando não fechar muito bem o útero, um pedacinho, ele sai pra fora, né? E obstrui essa parede. Ou no quarto normal, no esforço reto abdominal, ela pode se romper. Então, acontece de sair o intestino de novo e volta assim, colocando dentro e fechando, tá? Só que se ela fizer um esforço ou caminhar muito, sentar bruscamente ou levantar bruscamente, ela vai se incomoda um pouco, mas não chega a doer demais. Agora, se ele fez, ele colocou a hérnia de novo num lugar muito rápido, muito forte, sabe? Então, ali sim, ele vai sentir muita dor. E vai sentir dor na região hipogástrica, né? Na região abdominal inferior. E essa dor pode até subir na região umbilical por causa do plexo hipogástrico inferior, né? Que vai ter bastante nervação aí nesse lugar. Respondida de ideia. Professora? Sim, doutora, graças. Sim, Carlos. Eu não sei se tá nessa região. Uma vez eu ouvi falar sobre Perine. É uma cirurgia chamada Perine. Pra que que é? Eu ouvi, mas falaram besteira. Eu não sei se é. Como é, Carlos? Escreve aqui pra mim. Como que é o nome da cirurgia? Tá. Eu não consegui entender. Doutora. Ah, Perine. Sim. A cirurgia do... Espera um pouquinho só, Michele, tá? Vou responder a pergunta do Carlos. A cirurgia... Ah, Francie, desculpa. Não tem Michele na sala, né? Que bom. Respondendo a pergunta do Carlos. A cirurgia de Perine é em volta ao ânus. O outro lugar já. Então, se ela... Cirurgia de Perine é em volta ao ânus. Tem vários motivos por quê, né? Geralmente, faz nas hemorroides, quando é muito grande, né? E já tá causando muita dor no paciente, que ele tem que chegar a tomar morfina até, né? De tanta dor. Então, ali, a opção melhor vai ser a cirurgia de Perine. Fala, Fran. Fran, se ele... Quando ele tem o saco escrotal... Oi? Sim, pode perguntar. Quando o homem, ele não tem o saco escrotal, ele pode estar desenvolvendo uma hérnia ou não? Uma hérnia umbilical ou não? Tipo, ele tem uma transformação no saco escrotal. É porque a minha internet está ruim. Quando o homem, ele não tem o desenvolvimento do saco escrotal, mesmo assim, ele consegue desenvolver uma hérnia umbilical ou não? A umbilical consegue, porque a umbilical é diferente da unguinal. A umbilical é em conta do umbilical só, tá? A umbilical não, é a unguinal, perdão. Ah, tá. Então, consegue sim, porque ela tem... As paredes não vão mudar. As paredes vão ser a mesma, independente se tem algum problema no testículo. Então, a parede, porque ela tem... As paredes não vão mudar. Então, eu tenho um anel superficial, pode chegar até o profundo, e na metade, quase chegando a superficial. Então, as paredes vão ser a mesma. Mas, dependente do problema que tem ali no... Entendi, doutora. Não é que tem ali no... Não é que tem ali no... Não é que tem... Não é que tem... Não é que tem ali no... Doutora, já que estamos na aula de anatomia, uma dúvida que eu tenho muito grande. Cientificamente, de onde o ser humano veio? Como surgiu a espécie humana? Não é que tem ali no... Tá travando a internet, eu acho, né? Vamos ver aqui as perguntas no Whats não. Ah, tá. Espera um pouquinho, Dani. Oi, Paulo. É uma dúvida que eu tenho. Eu até fiquei de perguntar isso. De onde... Cientificamente... Cientificamente... De onde veio o ser humano? De onde surgiu o homem? Cientificamente. Não religiosamente falando, mas cientificamente. O que você tem a dizer sobre isso? Você é do macaco. A ciência disse que o homem veio do macaco mesmo. Entendeu, Paulo? Já terminou, Dani? Tá travando muito. É, tá travando a internet. Mano, don Celso, eu acho que minha irmã se está indo a Alaska. E eu vim a dizer que te leva a tua casa, sim? Me digo que te acerque a tua casa agora. Olha, acho que travou tudo, né? Pra todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Sim. Também estou. Tá. Vou responder a pergunta do Diego, tá? Depois eu vou pro Paulo, porque o Paulo já viajou, né? No espaço, com a pergunta dele. Diz o Diego. Sobre a cachumba, ela pode descer e passar nesse conduto inguinal e chegar ao saco escrotal? Se pode ter algum problema de infertilidade? Então, a cachumba, é como a gente falou ontem, né? Ela sim chega até o saco escrotal, falando da cachumba mesmo, né? Ela sim chega até o saco escrotal e ela, dependendo de como ela vai ser tratada, se é tratada rapidamente, ela não vai causar nenhum problema de infertilidade. Mas se ela permanecer aí e a mãe não levar o neném ou o bebê ou a criança na consulta, ela sim pode causar um problema de infertilidade, que é o mais frequente, né? Aí, Paulo, sobre o seu problema, sobre a sua pergunta que você viajou, te respondo depois. Deixa eu ver aqui. E aí? E aí? E aí? Bom, outras dúvidas que não sejam a do macaco, a do humano, sei lá? Vou matar o Paulo com essa pergunta, professora. Vai orar, Paulo. Só Jesus. Só Jesus. Gente, eu estava me perguntando no dia desse, porque assim, a Bíblia fala que veio do barro, né? O homem veio do barro e a mulher veio da costela do homem. A ciência, sei lá, eu já ouviu dizer que veio do macaco. Queria saber da medicina, de onde que veio o ser humano? Macaco. Medicina é cientificamente, Paulo. Jura que medicina é cientificamente, Manu? Não sabia. Do estudo, cabeçudo. Vou falar um negócio pra você. A da medicina é o seguinte, Paulo. Era uma vez um pé de alface, entendeu? E aí a mãe das pessoas acha a gente num pé de alface. Carlos, você está viajando também que nem o Paulo, né? É a história que minha mãe contava. Ai, gente. Você, vem. Deixa eu falar aqui. Muito legal conversar com vocês. Fala, Carlos. Já esqueci. Credo. Bom, vocês lembrem das suas perguntas depois e mandam no WhatsApp, tá? Vamos continuar falando sobre isso. Ficou interessante a pergunta do Paulo. Mas, agorinha mesmo, eu preciso sair, vou almoçar, porque eu tenho que ir pra clínica também mais tarde. Daqui a pouco, tá? Qualquer dúvida? Só uma coisa assim, fora do... Fala, Carlos. Eu sei que a senhora não tem um posicionamento, ou talvez tenha. O que a senhora acha? Você acha que dia 12 a gente volta? Assim, é só... Não. Posição. Sim. Não, Carlos. Para a sua segurança, esta aula está sendo gravada. Provavelmente, dia 20, dia 20, a faculdade vai pedir já pra todo mundo vir, porque o governo paraguaio está pedindo quando os brasileiros voltarem pra ficar em quarentena aqui, antes de começar as aulas. Então, provavelmente, sim, isso é só uma possibilidade que a faculdade fale pra vocês voltarem dia 20 ou dia 25. Só que vai ter uma quarentena de pelo menos uma semana pra vocês, no dia que vocês voltarem, tá? 20 de abril, professora? Sim. É um dezembro, perto do Natal. Ah, tá. O Neto pode voltar em novembro, tá? Não se apresse pra voltar, Neto. Netazia, pelo amor de Deus. Tô brincando. Dá nada. Gente, muito bom falar com vocês, mas já tenho que ir embora, tá? Qualquer dúvida, mensagem. Tá bom, então. Obrigado. Tá, vou aguardar a resposta da minha pergunta, hein, doutora. Sim, podia responder. Um beijo pra vocês. Bom estudo. A ponta de peito me esperando ali agora. Aqui também, Diego. Aqui também. Tchau pra vocês. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.